Nós estamos libertando algo que São Pio muito enfrentou em vida, o diabo, o mal. Inclusive, São Pio sofria açoites, verdadeiras guerras psicológicas e físicas. Mas, Jesus fez alguns exorcismos, então não se iluda que o diabo não existe, é uma realidade, ele se camufla, ele se fantasia para nos seduzir. Então, a pergunta é, onde hoje o mal está se manifestando na minha vida?